Vem a visitar-me hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Vem a visitar-me hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algum novo amor Faz meu coração arte de novo amor Hacendo todo o medo desaparecer Travendo em mim um novo amanhecer Eu quero viver algum novo amor Vem a visitar-me hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algum novo amor Faz meu coração arte de novo amor Hacendo todo o medo desaparecer Travendo em mim um novo amanhecer Eu quero viver algum novo amor Faz meu coração arte de novo amor Hacendo todo o medo desaparecer Travendo em mim um novo amanhecer Eu quero viver algum novo amanhecer Eu quero viver algum novo amanhecer